A sequência do Botafogo atual é de cinco jogos fora de casa, com três vitórias e dois empates. O resultado positivo mais recente foi o triunfo por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último sábado na Neoquímica Arena, resultado que foi destacado pelo comentarista André Lofredo no programa Bom Dia Rio da TV Globo. O Botafogo venceu e colocou o Corinthians na zona de rebaixamento jogando no seu padrão para cima, não importa onde seja o jogo, foi na arena sem se intimidar e partiu para cima para conseguir o resultado. O Corinthians está com dificuldades, o Botafogo não tem nada a ver com isso, deu poucas opções às adversário, articulou pelo lado com velocidade. Com Tiquinho Soares no banco de novo e Júnior Santos centralizado, o Botafogo estava procurando lado para depois encontrar Júnior Santos, que aproveitou o espaço na zaga e fez 1 a 0, em boa jogada coletiva e cruzamento de Cuiabano. Não diria que foi tranquilo, mas o Botafogo foi seguro de modo a não permitir muitas oportunidades de perigo. Segurou grande vitória fora de casa, na arena, são poucos times que vencem ali. Três pontos importantíssimos na classificação do campeonato. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus.